A bola é na direção de Vítor Bahia. Atrasou o Pedro Emanuel. Vítor Bahia é obrigado a jogar com os pés. Dá para o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira dá a bola para o Nuno Valente. Nuno Valente vai ultrapassar a divisória e prefere vir para trás. Dá a bola na direção do Costinha. O Costinha dá a bola para o Deco. O Deco dá para o Maniche. Maniche joga à direita na direção do capuz. Recolheu com o adversário pela frente. Vai ultrapassá-lo. Já está. Tirou o primeiro adversário do caminho. Vai colocar a balena da esquerda para o Derley. Derley recolhe, junta a linha de trás. Vai para a juntalinha final. Tira cruzamento. Eino! 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 Fico marcador pintado de azul e branco. Becu no fundo da bolista. Eino! 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 É o mundo vés, que nunca com os dois meses, é melhor que pele, eu tenho a palavra, eu tenho a palavra. É o mundo vés, que nunca com os dois meses, é melhor que pele, eu tenho a palavra, eu tenho a palavra. É o número 10, quinta com os dois pés, é o melhor que o Belém, é o de qual é o Alê. É o número 10, quinta com os dois pés, é o melhor que o Belém, é o de qual é o Alê. Olá, eu sou o Deco e estou com o Superdragões.